Senhor presidente, sem dúvida nenhuma essa casa é a casa do diálogo e casa que precisa ser feito acordos. Disso nós todos sabemos e com isso nós concordamos. Contudo, o que o Partido Novo não consegue entender é que alguns acordos aqui feitos não correspondem, a nosso ver, com a missão do governo que é de reduzir o déficit fiscal e reconduzir o país ao caminho da responsabilidade do crescimento econômico. É simplesmente impensável para nós que determinados vetos aqui, que podem vir a ser derrubados por orientação da liderança do governo num acordo feito com determinados partidos, não com o Partido Novo, que determinados vetos possam significar bilhões a mais de despesa ou de renúncia de receita para o nosso país. Alguns vetos, se é verdade, do governo Temer ainda, benefícios setoriais no setor de informática, benefícios e subvenções para determinadas regiões do país, que no fim das contas são renúncia de receita, 95% de rebate, ou seja, de anistia no crédito rural, no principal, não nos juros. Isso, alguns vetos ainda de leis do governo Temer, que aqui a liderança do governo, em acordo com outros partidos, está pedindo para que sejam derrubados. É inacreditável. É impensável, aliás. Eu imagino que Paulo Guedes não saiba disso, porque quando souber vai dar pulos pelo discurso que ele tem feito aqui de austeridade e responsabilidade fiscal. O trenzinho da alegria na refesa, paridade, que nós do Novo e Kim Kataguiri ficamos aqui naquela sessão de votação como únicos contrários para que não fosse aprovado. E agora o governo está orientando a derrubada do veto do próprio presidente Bolsonaro. É inacreditável. Além disso, a anistia para os partidos políticos, o veto que o presidente Bolsonaro impôs a um dos artigos da lei dos partidos políticos, que anistiava os partidos de devolver para o Tesouro as doações recebidas de CCs, esse veto do presidente Bolsonaro vai ser derrubado se o acordo com o governo significar a maioria de votos aqui. É inacreditável. Cheques em estabelecimentos comerciais, a partir de agora o estabelecimento comercial vai ser obrigado a receber cheque de quem vier a dar. Ou seja, um título de crédito será obrigatoriamente aceito, não tem saída. Algo completamente antiliberal, antieconômico. E a orientação do governo é para derrubar mais esse veto do presidente Bolsonaro. Por isso que o novo é independente e venho aqui para dizer que está acompanhando com todos os vetos, com exceção da derrubada da nossa própria... Eu peço só para concluir, senhor presidente. Com exceção do projeto do Gafi, que foi proposta nossa lá atrás, o destaque, por questão de coerência, estamos mantendo aqui a nossa posição de derrubar do veto. O único, todos os demais indo na linha daquilo que nós entendemos que é a defesa do governo no aspecto econômico. Liberalismo, abertura de mercados, combate ao déficit fiscal, combate à gastança, fim dos trenzinhos da alegria. Mas o que nós estamos vendo aqui nesse plenário, lamentavelmente, é o contrário. Gostaria de ver isso sendo revertido, mas não estou encontrando aqui nesse plenário. E, infelizmente, eco essa palavra, salvo alguns deputados, inclusive do PSL, que têm votado, junto com os vetos do presidente Bolsonaro, contra a orientação da liderança do governo, em acordo com outros partidos. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Davi, presidente Davi, presidente Davi, por favor. Um minuto, por favor, presidente. Luiz Lima, por favor. Eu tenho uma inscrição pela liderança. Deputado Kim, eu vou passar um minuto e daqui a pouco eu passo pela liderança do Democratas. Peço a compreensão de vossa excelência. Edmilson. Obrigado, presidente Davi. Eu gostaria aqui de parabenizar o deputado Marcel. Marcel, parabéns pela sua coerência. Parabéns pela sua transparência. Eu, como deputado do PSL, eu penso exatamente como você. Eu ficaria aqui até o final do dia para discutir a verdade e fazer o que é certo. Eu, como deputado de primeiro mandato, eu tenho orgulho e me espelho na sua coerência. Tudo que você falou ali, eu acompanhei o seu raciocínio e acompanhei de forma correta e fico muito tranquilo em seguir o meu coração e seguir Jair Messias Bolsonaro, que foi capaz aqui de eleger 55 deputados e a gente deveria seguir o que o governo... Obrigado. Obrigado. Com a palavra pela liderança do Democratas, deputado Kim Kataguri. Quero aqui parabenizar o deputado Marcel Van Raten, o deputado Luiz Lima, também pela postura absolutamente coerente. Não faz sentido, num momento de crise fiscal, com o Ministério da Economia, em que o ministro defende mais do que nunca uma reforma previdenciária, para nós taparmos o rombo nas contas públicas, nós concedermos mais isenções fiscais, nós concedermos mais benefícios para grupos de pressão que conseguem esses benefícios em detrimento do interesse público. Ou a gente está aqui para votar ajuste fiscal, ou a gente está aqui para votar corte de gasto, ou a gente está aqui para defender corporação. É uma escolha simples entre o interesse público ou defender que determinadas corporações sequestrem pedaços do orçamento. E relembrando, assim como o deputado Marcel Van Raten relembrou, a votação aqui da equiparação dos salários de funcionários de diversas empresas estatais, que também causaria prejuízos aos cofres públicos, nós, na segunda semana de votação no plenário, as comissões nem estavam instaladas ainda, deixamos bastante claro o nosso posicionamento contra a aprovação desse projeto. Infelizmente, a orientação dos representantes do governo na Câmara foi contrária e, posteriormente, até alguns representantes do governo na Câmara nos chamaram de mentirosos, disseram que, na verdade, não aumentaria gasto coisa nenhuma. Agora, no próprio veto do presidente Jair Bolsonaro, o presidente veta sob a justificativa de que aumenta os gastos. Portanto, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro por manter a coerência, por vetar aumento de gastos e considero também muito infeliz um acordo, se é para votar o crédito suplementar, todos aqui estão dispostos a votar o crédito suplementar, todo mundo sabe que o orçamento já foi aprovado na legislatura passada, que não é responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, que não é, não pode ser, não pode sofrer crime de responsabilidade em razão disso. A quebra da regra de ouro já estava prevista no orçamento passado, portanto, não há que se falar em responsabilidade do presidente em relação a isso. Agora, se nós estamos num ponto de contas públicas tão crítico que nós necessitamos aprovar crédito suplementar para a presidência da república no montante de 250 bilhões de reais, nós não podemos nos dar ao luxo de aumentar recebimento, de aumentar subsídio, seja para qualquer setor, para equalizar salário de funcionalismo público ou em troca de algum acordo que, deixando bastante claro aqui também, como o deputado Marcelo Van Raten deixou, aqui é a casa do diálogo, da composição e do acordo. Mas uma coisa é fazer um acordo para preservar o erário, para defender o direito do pagador de impostos, para defender a agenda do governo do ministro Paulo Guedes. Outra coisa é defender uma agenda contra o governo, é aprovar pauta bomba sob o pretexto de facilitar a votação de crédito suplementar. Isso, senhor presidente, é absolutamente inaceitável. Ou temos o discurso de austeridade, ou temos o discurso liberal, ou temos o discurso conservador em relação às contas públicas, ou nós cedemos ao populismo das corporações. As duas opções não dá. Desse tipo de negociação, eu não participo. Obrigado, presidente. Senhor presidente.